Olá, seja bem-vindo de volta. As regras para a aposentadoria do INSS já mudaram ou ainda valem as regras antigas? Hoje, dia 22 de outubro de 2019, a aprovação da reforma da Previdência no Senado e fica a dúvida, as regras já mudaram ou ainda valem as regras antigas? Já se inscreve aqui no canal para ajudar para que a gente possa continuar com esse trabalho. Compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Eu sou Ozea Júnior. Já deixa o like e ativa o sininho para sempre ser avisado dos nossos novos vídeos. A aposentadoria no INSS é o nosso assunto de hoje com a reforma da Previdência. Hoje, dia 22 de outubro de 2019, terça-feira, quando vai ser aprovada a reforma da Previdência no Senado. A aposentadoria no INSS. As regras já mudaram ou ainda valem as regras antigas? A resposta para essa pergunta é muito simples. Não. As regras para se aposentar ainda não mudaram. Repito, as regras para a aposentadoria ainda não mudaram. As regras para os diversos tipos de aposentadoria, incluindo a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, continuam sendo as seguintes, que eu vou falar para vocês agora. Para se aposentar por tempo de contribuição, é preciso ter contribuído 35 anos no caso dos homens e 30 anos no caso das mulheres sem limite de idade. Já a aposentadoria por idade prevê nas regras atuais que os homens podem se aposentar com 65 anos de idade, as mulheres com 60 anos de idade, desde que ambos tenham aí comprovado 15 anos de contribuição junto ao INSS no mínimo. As regras para a pensão por morte e demais benefícios previdenciários, como o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, aquele que não tem décimo terceiro, também continuam as mesmas. Elas só vão mudar as regras quando a reforma da Previdência for promulgada pelo Congresso só a partir desse momento é que as novas regras entram em vigor. Como fica a situação, portanto, depois da aprovação da reforma da Previdência? Ela vai ser aprovada hoje, no dia 22 de outubro de 2019, terça-feira. Para quem já estiver aposentado ou recebendo o benefício do INSS, no momento em que a reforma da Previdência for aprovada, nada muda. É isso mesmo? Então compartilhe aí para ajudar outras pessoas que têm essa dúvida. Como vai ficar a situação depois da reforma da Previdência ser aprovada? Então, portanto, para quem já estiver aposentado ou recebendo o benefício da Previdência Social do INSS, depois da reforma da Previdência, nada muda. Será que você deve correr para se aposentar antes da reforma da Previdência? Para quem já estiver pagando o INSS, para quem já estiver contribuindo, mas ainda não completou todos os requisitos para conseguir a aposentadoria, vai ter que verificar qual a regra de transição que melhor se encaixa no seu caso, isso para as pessoas que estão próximas. Para quem começou a contribuir a partir da reforma da Previdência, aí sim deve cumprir integralmente as novas regras. Então, portanto, para você que é jovem, vai ter que cumprir as regras novas que vão ser aprovadas hoje, que preveem a aposentadoria de 62 anos, no mínimo para as mulheres, e 65 anos para os homens e a aposentadoria integral apenas com 40 anos de contribuição no caso dos homens e 35 anos de contribuição no caso das mulheres. Isso para quem ganha mais que o salário mínimo. Para quem ganha apenas o salário mínimo, são 20 anos homens, 15 anos mulheres, para quem, depois da reforma da Previdência, começar a contribuir. Então, portanto, para quem ganha mais que o salário mínimo e quer aposentar com 100% do salário, 40 anos de contribuição para os homens, 35 anos para as mulheres, depois da reforma da Previdência, para quem começar a contribuir depois que for aprovada a reforma, ou para quem não pagava muito tempo e voltar a pagar depois. Os homens que começam a contribuir depois da reforma terão que cumprir 20 anos de contribuição. Já as mulheres terão que comprovar 15 anos de contribuição para ter acesso à aposentadoria. Então, portanto, para aquelas pessoas que já recebem benefício do INSS de qualquer espécie, nada muda. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Hoje é dia 22 de outubro de 2019. Muito obrigado pela sua presença. Já deixo um comentário aqui no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.